Bom dia a todos, esta apresentação intitula-se Evolução Comparativa de Reprodução da Divisão da Comunicação e Acesso O impacto da contribuição do público relativo à informação que nos chega da Divisão de Comunicação e Acesso Esta exposição incidirá em dois pontos essenciais O primeiro serão os pedidos do grupo de reprodução à nossa divisão Apresentarei uma síntese dessa tarefa A evolução desde 2008 O segundo ponto será sobre os pedidos da Divisão de Comunicação e Acesso Que chegam à nossa divisão E o impacto que essa contribuição tem em termos de resultados De uma forma resumida, como já disse Uma vez que esta tarefa já foi desenvolvida em uma sessão interna Apresentada em Abril de 2014 Em que os procedimentos foram apresentados em Ministério Então, este trabalho resulta de um pedido formal via documento E é o que acontece a um determinado circuito Sempre que existem os pedidos de digitalização de documentos na íntegra São necessários registros escritivos para se poderem associar as respectivas imagens Então, são pedidos códigos de referência à nossa divisão Nós efetuamos a descrição ou revisão da mesma E todo o tratamento documental que for necessário No final enviamos os códigos de referência que foram solicitados Este circuito não será o ideal Uma vez que a descrição devia ser prioritária Devia ser pende ceder o processo Mas os temos de resposta a si o imposto Desde 2008 que é elaborado um documento De apresentação dos resultados deste objetivo E é feita uma apreciação comparativa neste mesmo documento Fica anexo ao relatório setorial de atividades da data Peço desculpa Da nossa divisão O relatório anual permite uma análise mais detalhada do trabalho efetual Permite verificar quais os pedidos feitos O crescimento se verificou até 2012 em termos de números E a diminuição em 2013 e ainda a recuperação ligeira em 2014 Esta diminuição de pedidos aparentemente pode-se atribuir à crise que tem afetado o nosso país Uma vez que o número de reproduções Uma vez que o número de reproduções parciais aumentou Este gráfico permite ver em números desde 2008 Os valores máximos foram verificados em 2009 e os mínimos em 2013 Os fundos mais procurados têm sido a PIDE Os eclesiásticos, principalmente neste último biene Os teres do Lourvão, os teres de Santa Maria da Alcobaça, os teres de Santa Maria da Arouca O Tribunal Santo Ofício e Gavetas Aqui saliento os eclesiásticos Mais escuro, uma vez que há uma grande diversidade e uma grande quantidade de pedidos Representaram os fundos eclesiásticos em 2014 66% do total dos pedidos Aqui mais um detalhe Desses que vejam os pedidos A relação aos eclesiásticos A PIDE tem sido, desde 2008, a PIDE tem sido um fundo mais pedido Embora tenha havido uma ligeira diminuição A diversidade dos fundos eclesiásticos A diversidade e a quantidade também merecem um destaque Em termos de séries Aquela que mais realça é a diligência de habilitação do Tribunal Santo Ofício Neste quadro, só queria, para não me estar a repetir Só queria referir o caso do desembargo do passo E da mesa da consciência e ordens Têm sido sempre fundos muito pedidos Quanto às séries, o desembargo do passo, a leitura de bachareis Mesa da consciência e ordens As habilitações das ordens militares Que tiveram uma quebra acentuada neste biene Neste gráfico Temos aqui a mancha azul A coluna azul Do mosteiro de Santa Maria de Algovaça Que é o Salienta E a mancha da PIDE Que tem o maior número de pedidos Neste período Pela análise Efetuada ao conjunto A este período de tempo As preferências dos utilizadores Têm incidido na atividade política Pessoal ou familiar Quer sejam da ordens militares Religiosas Processos cíveis e crimes Quanto à série Têm sido as diligências da habilitação Quanto ao segundo ponto Desta apresentação O impacto Da contribuição do público Tem sido em relação Aos pedidos de esclarecimento Às sugestões Propostas de melhoria Aos contribuintes de informação dada A confirmação A confirmação De existência De determinados documentos Ou conteúdos Chegam sobretudo De regiões fora do país Do país De Lisboa E mesmo de fora do país Também nos chegam Pedidos de verificação Da ordem de fólios Quer seja Da divisão de comunicação Quer seja Da domina de restauro Para facilitar A marcação Dos pedidos de produção Ou mesmo Para proceduras Ou situações Do género O exemplo Do pedido de esclarecimento Chegou-nos do Brasil E diz respeito Aos inventários Cosmortem Falando Nos elementos De informação Onde incidem Os pedidos As sugestões As propostas A maioria Dizem respeito Às datas de produção Ao título O âmbito e conteúdo E cota atual Mas também Nos surgem Propostas Quanto à existência E localização de cópias Unidades de descrição Relacionadas E notas de publicação Quanto às datas de produção Portanto pode ser Aparecem variados fundos Pode ser Erros de digitação Falhas de leitura Ou de consulta Em relação ao título E âmbito e conteúdo É sobretudo No que respeita Aos nomes Os mesmos nomes Das mesmas pessoas Ou da mesma família A cota atual Pode estar Incompletta Errada Ou ausente Melhor descrição Que são relacionadas Também Surgem com frequência E dizem Muitas vezes Respeito Às séries De diligências De habilitação E processos de crime Do Tribunal de Santo Ofício Cá está Um exemplo Dos processos de crime E de diligência De habilitação Que Quando dizem Respeito à mesma pessoa Ou a familiares Deve constar Do registro descritivo Mas Por vezes Aproveitamos também Para Miniformizar A questão Da grafia Chega-nos Do serviço De referência Também Informações Relativas Aos Números De Microfilmes Que Ou não Constam Dos registros Descritivos Ou Estão Errados Ou Estão Desatualizados E também O número Dos instrumentos De descrição Que também Podem não Constar Do registro Descritivo Ou já Estarem Desatualizados Queria Queria Também Salientar Um contributo Importante Quanto Às notas De publicação Que nos chega Do Que nos chega Do O leitor Pedro Pinto Quanto Ao corpo Cronológico Outras contribuições Que nos chegam Importantes E frequentes Outro Outro Exemplo De Um Contributo Para Atualizar Descrição De Relacionadas Que tem A ver Com a Relação Do Processo Do Arquivo Vaticano Com o processo Do Crime Da Inquisição Lisboa Outro Ainda Que diz respeito A Que envolveu Cinco Processos De Processos Crime Da Inquisição Três Lisboa E Três De Coimbra Da Inquisição Debra Contar Garifia Contributos Também Para Centros De Conteúdos Para 132 Massas De Centro Reino Queria Salientar Os Contributos Desta Informação Fornecida Quanto A Melhoria Da Qualidade Dos Nossos Registros Quanto A Partilha De Informação E A Tentabilização Do Trabalho Individual E Queria Agradecer Esses Contributos A Partilha Dessa Informação E Salientar O Benefício Que Mostrar Concluindo Queria Salientar Também A Troca De Informação Entre Os Vários Serviços Deste Instituição E O Contributo Do Cidadão Que Utiliza Os Nossos Serviços E Importância Que Se Torna Fundamental E Muito Importante Queria Agradecer Agradecer Colegas Que Colaboraram Com Informação Desta Apresentação Muito Obrigada A Todos Bom Ostras Mo Legenda Adriana Zanotto